O cérebro com foco e disciplina transforme seu cotidiano com mais produtividade e desenvolva o autocontrole para resultados extraordinários. Renato Alves Explicar a mente humana tem sido tarefa difícil há séculos por muitos pensadores, cientistas e filósofos. A mente contemporânea é definida como um circo caótico, onde a concentração, o silêncio e a criatividade foram trocados por medo, ansiedade e decepção. Vemos muitos jovens cheios de energia, inteligentes e com muito potencial para gerar mudanças significativas na sociedade. Porém, suas boas intenções não passam de pensamentos. A ação que traria bons resultados não é tomada. Diante disso, a solução mais plausível é buscar autocontrole e paz mental. Para isso, é necessário ter muita disciplina. A seguir, você verá como ser mais produtivo controlando sua mente. Mente indisciplinada é mente fraca. Você já deve ter ouvido muitas histórias de pessoas desatenciosas que, por falta de cuidado, acabaram cometendo alguns erros quase fatais. Como pessoas que esqueceram o bebê dentro de seus carros em um sol escaldante ou pessoas que, por distração no trabalho, acabaram sofrendo acidentes graves. As consequências de uma mente distraída são, na maioria das vezes, ruins e fatais. Porque, mesmo vivendo em uma era de alta tecnologia, as distrações, falta de foco, esquecimento e descontrole emocional são fatores que têm se agravado cada vez mais. Nosso cérebro é como um computador, cuja capacidade de armazenamento ainda é desconhecida. Há quem diga que essa capacidade é ilimitada, porém, não existem instrumentos capazes de medi-la com exatidão. Através dos nossos pensamentos, buscamos soluções para os problemas que enfrentamos no dia a dia. Portanto, é algo essencial. O problema começa quando pensamos demais ou pensamos coisas que não vão nos beneficiar em nada. Pensamentos repetitivos e viciosos são motivos que resultam na perda de foco de muitas pessoas, impedindo que elas alcancem seus objetivos e tenham pensamentos mais criativos e reflexivos. Desse modo, pensar demais pode ser uma doença grave, visto que aniquila um dos maiores dons dos seres humanos, que é a capacidade de pensar, analisar, refletir e tomar decisões. Muitas pessoas se preocupam tanto com detalhes, como o que roupa irão vestir no dia seguinte ou o que dirão para conquistar tal cliente. Se preocupam tanto com o futuro que acabam esquecendo de viver o presente. Se agíssemos mais como crianças, não teríamos tantos problemas de ansiedade ou preocupações, pois as crianças vivem o presente. Elas podem levar uma bronca de seus pais, mas cinco minutos depois já estão agindo como se nada tivesse acontecido. É no presente que o nosso eu se manifesta, que nosso poder de foco é expandido, podendo perceber detalhes que nem o mais detalhista dos fotógrafos perceberia. Com sua mente calma e tranquila, é possível desenvolver e melhorar o seu foco. Isso te ajudará a tomar as melhores decisões e ter as melhores ideias. Ao observar a realidade da maioria das pessoas que vivem em lugares caóticos, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho, o autor constatou que muitas dessas pessoas vivem uma rotina que se baseia em acordar, enfrentar o trânsito, trabalhar, ir para casa, tomar banho e dormir. Nos fins de semana, imagina-se que elas irão tirar um tempo para se divertir e ter um momento de lazer. Elas simplesmente passam o maior tempo de sua folga deitadas no sofá, vendo TV ou grudadas em seu smartphone. As pessoas, especialmente as mais jovens, perderam totalmente o foco. Muitas delas não conseguem explicar o sentido da vida, vão de um lado a outro, buscando uma forma de se encaixar em algo, mas caminham sem rumo, como alguém procurando por água no deserto do Saara, não conseguem planejar o seu futuro porque não sabem viver seu presente. Essas pessoas estão sem controle e precisam de ajuda, precisam de autocontrole. Nosso mundo é formado por sociedades cujo crescimento e organização são dados por um fator simples, o consumo. Nos países do Oriente, algumas doutrinas religiosas ensinam as pessoas a desenvolver o seu autocontrole através do autoconhecimento, permitindo que possam resolver os seus conflitos internos e sarar suas feridas. Nessas sociedades, as pessoas aprendem a investir e valorizar o ser, baseando-se em qualidades como bondade, honestidade, humildade, paciência e disciplina, pessoas que se importam um pouco com bens materiais e buscam como maior riqueza a paz mental. Já no Ocidente, a realidade é totalmente diferente. As sociedades são, em sua maioria, capitalistas. As pessoas estão mais concentradas em adquirir riquezas e bens. Estão focadas no ter. Não é errado que você queira comprar um carro de luxo, morar em uma casa grande ou ter um bom status financeiro. O problema se apresenta quando sua felicidade se baseia em possuir bens e ter a aprovação das outras pessoas. Isso é algo que pode gerar grandes problemas. Sua satisfação e felicidade devem se basear no ser, sem se importar com o ter. Para isso, o autocontrole e o autoconhecimento são essenciais para o seu desenvolvimento e o alcance da paz mental. A todo tempo, estamos concentrados em algo e, às vezes, não nos concentramos nas coisas que realmente importam e acabamos desviando a nossa atenção. Isso está aliado à falta de autocontrole e à incapacidade de gerenciar os nossos pensamentos. O autocontrole é a chave de acesso para um mundo mental extraordinário, promovendo para as pessoas calma, disciplina e capacidade para gerenciar emoções e pensamentos, fazendo com que resistam a vícios e tentações com mais facilidade. Faça uma análise de tudo aquilo que desvia sua atenção e que impede você de conquistar os seus objetivos e remova de sua vida. Estados mentais e os problemas mais comuns Estado mental, segundo o autor, se baseia em como a mente reage a cada momento ou experiência. Podemos ilustrá-lo como uma lâmpada, já que a mesma possui apenas dois estados, acesa ou apagada. Durante o dia, estamos a todo momento nos submetendo a escolhas e, às vezes, essas escolhas podem nos impedir de realizar algo de grande importância. Seja a escolha da roupa para ir trabalhar ou qual relógio iremos usar, as pessoas acabam perdendo muito tempo decidindo coisas como essas. Iniciam seus dias colocando seu cérebro para trabalhar da forma errada, mas a vaidade não abrange todas as pessoas. Muitas delas não ligam muito para esses detalhes. Porém, existem várias outras situações que ativam nossos estados mentais de forma negativa, como tomar café da manhã assistindo às más notícias, enfrentar um congestionamento no trânsito, ler um e-mail de um cliente que desistiu do contrato. Já um almoço animado com os colegas de trabalho ou atividades como fazer sexo e voltar da academia produzem estados mentais positivos. Diante disso, podemos notar que o computador, o nosso cérebro, está a todo tempo acessando os estados mentais, aplicativos, durante todo o nosso dia, as escolhas que fazemos e situações em que somos colocados. Elas refletem nosso estilo de vida, portanto, a falta de foco e desequilíbrio emocional são fatores que podem representar o descontrole entre os estados mentais positivos. Organizar a sua mente é fundamental. É importante planejar a mente para prevenir problemas que possam surgir, evitando assim preocupações desnecessárias. Alguns hábitos que consideramos normais podem nos levar à perda de foco e atenção, como ouvir música, por exemplo. Uma música repetitiva, que é de fácil memorização, pode produzir em nós sentimentos de alegria ou tristeza. Essas músicas são repetidas em segundo plano em nosso cérebro milhares de vezes e podem desviar nosso foco em qualquer tarefa. Os caminhos para a blindagem emocional. Tratando-se de blindagem emocional, o autor faz a seguinte pergunta. Quando uma situação abala o seu emocional e o deixa fora de controle, o que você faz para se acalmar? Quando uma situação abala nosso emocional, é normal buscarmos uma válvula de escape. Algumas pessoas aliviam suas emoções agindo com violência ou gritando e chorando descontroladamente. Mas os ataques emocionais, quando guardados para si, mantendo internamente, são piores ainda, pois geram consequências à saúde e acabam comprometendo a sua vida. Portanto, a descarga emocional não é uma forma de mostrar controle, mas sim de algo que nos pressiona e precisa ser liberado. A solução para vencer tais descargas emocionais é justamente o autocontrole. E as pessoas que mais representam essa característica em momentos de fúria e raiva são as pessoas que explodem para dentro. Você deve pensar, mas esse tipo de atitude não é prejudicial à saúde? As respostas são sim e não. Existem pessoas que apresentam uma natureza introvertida e não importa o que façam, dificilmente conseguem mudar isso. Elas sofrem para dentro e isso pode acabar gerando problemas de saúde. A diferença é que elas não descontam sua fúria e raiva atacando os outros ou tendo crises de choro. Elas buscam por elas mesmas resolver o problema. Já que dificilmente apelam para conversar com outras pessoas, elas acabam exercitando o autocontrole. Olhando para dentro de si mesmas e investigando suas reações emocionais no intuito de equilibrá-las. A chave para o autocontrole é investigar nosso íntimo e observar a origem de nossos problemas de ansiedade, tristeza e depressão. Às vezes, temos vontade de fugir para uma ilha deserta, longe de tudo e de todos, ou então preferimos o contato com a natureza e animais ao invés de contato humano. Essas são tentativas de afastar os pensamentos negativos e fugir dos nossos problemas. A solução para isso é a blindagem emocional. Essa blindagem irá te proteger dos pensamentos negativos e de comportamentos viciosos que fazem você perder o controle e te geram ainda mais problemas. Esse caminho em busca da paz mental requer muito auto-observação e saber usar com inteligência os momentos de lucidez para neutralizar os disparos emocionais negativos. As metas para desenvolver o autocontrole Desenvolver o autocontrole é algo que requer empatia. Apesar de ser introvertido parecer um caminho mais fácil para desenvolvê-lo, entender o comportamento de outras pessoas pode nos ajudar a ter um convívio social melhor. A seguir, você verá algumas metas que podem te ajudar a evitar conflitos sociais e crises em suas relações pessoais, visando a estabelecer uma paz mental e equilíbrio. 1. Evite comparações As pessoas são como espelhos. Podemos enxergar nelas nossas qualidades, mas também podemos enxergar nossos defeitos. Na nossa sociedade, a comparação é algo normal, mas, através disso, podem surgir tristezas e frustrações. Na medida do possível, é importante não fazermos comparações. devemos nos basear na empatia do coração, não na estética ou valores morais de uma pessoa. Viva longe de comparações. 2. Faça sua parte sem esperar nada de ninguém. A sabedoria popular diz que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, mas podemos acrescentar ainda que não devemos ser ingênuos a ponto de esperar retribuição. A retribuição de uma gentileza é um valor ético, mas nem sempre acontece na hora e da maneira como queremos. É comum encontrar pessoas que sofrem algum tipo de frustração por conta de ações não correspondidas. Sua necessidade de reconhecimento acaba gerando sofrimento. Devemos ser humildes e manter nossos valores éticos, agindo com bondade e empatia sem esperar o mesmo em troca. Isso representa equilíbrio e controle emocional. 3. Alcance a realização pela humildade Muitas pessoas confundem humildade com submissão. No entanto, elas diferem entre si. Submissão está ligada ao ato de submeter-se a alguém, uma autoridade, por exemplo. Já a humildade está ligada a uma virtude. Trata-se de reconhecer que é fraco e que tem limitações. Uma pessoa humilde se esforça para melhorar e corrigir suas fraquezas. Ela é sábia e não precisa ser lembrada de suas fraquezas por alguém, pois já sabe disso. Seja mais sábio que as outras pessoas, se puder, mas nunca lhes diga isso. Lord Chesterfield. 4. Aprenda a receber críticas Muitas pessoas acabam sofrendo com críticas e vivem com base nelas. Alguns recebem críticas positivas, outras não. Toda crítica vinda de uma pessoa sábia, honesta e bem-intencionada deve ser absorvida como um conselho. Precisamos ter foco ao receber críticas e enxergar o lado positivo delas. Saber receber críticas é um ato de humildade. 5. Não critique Se saber receber críticas é visto como um ato de humildade, não criticar pode indicar que a pessoa é cautelosa e sábia, qualidade de quem tem autocontrole. A crítica, quando mal interpretada, pode gerar sentimentos de tristeza e raiva. Quem recebe a crítica dificilmente esquece, especialmente de quem a fez. 6. Faça declarações positivas. A forma como nos dirigimos às pessoas pode influenciar suas ações. Nosso cérebro é programado para interpretar todas as sentenças como positivas. Se você pedir para uma pessoa não pensar em algo, automaticamente ela irá pensar. Por isso, é necessário usar a palavra não com cautela. Ao invés de dizer não pense nessa doença, diga, pense em como você estaria agora se estivesse saudável. 7. Fale menos, reflita mais. Existem pessoas que não param de falar. Se você der a elas a oportunidade de discursar ou opinar sobre algo, elas começam a falar e não param mais. Pessoas como essa são rotuladas como chatas, pois falam tudo nos mínimos detalhes. É importante falar somente o necessário, assim você evitará constrangimentos. Isso é fundamental para o autocontrole. 8. Na medida do possível, diga sempre a verdade. Mentir nunca é a melhor solução. É algo que adoece nossa mente. Cria-se uma ficção na memória. Isso é visto como recurso de uma pessoa preguiçosa e acomodada. Portanto, é muito mais fácil falar a verdade e encarar as consequências do que mentir e acabar prejudicando a si mesmo. Um bom convívio social só é bem consolidado quando há verdade. Coragem e disciplina. A disciplina, como se sabe, é definida como um valor moral e uma grande virtude. O grande passo para ser disciplinado é primeiramente dar valor à disciplina. Se valorizarmos algo de verdade, fica mais difícil desistirmos de atingir nossos objetivos, pois a disciplina gera convicção. Com disciplina, é possível identificar cada etapa, cada obstáculo e seguir firme até conquistar seu objetivo. Para que possamos ter disciplina e foco, é necessário saber exatamente onde queremos chegar. Por isso, é importante fazer anotações das nossas principais metas, focar nelas e ter disciplina e coragem para alcançá-las. Sua convicção de onde deseja chegar pode te ajudar a afastar os fantasmas do medo, ansiedade, preguiça e tédio. É certo que durante seu trajeto, você encontre algumas dificuldades, talvez dificuldades que você não consiga resolver sozinho. Nesses momentos, não hesite em procurar ajuda. Respeite seus limites e dificuldades, sejam eles físicos ou emocionais. Em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Ter autocontrole é essencial. Ele nos dá a paciência necessária e nos ajuda a fazer as melhores escolhas. Assumir definitivamente o autocontrole é a chave para alcançarmos a paz e conquistar nossos objetivos, desfazer-se das coisas fúteis, da vaidade, de bens materiais que apenas atrasam nossa vida e focar naquilo que realmente importa, a paz mental e o equilíbrio. InstaInsights Sonhos e metas não são nada sem foco e disciplina. O autocontrole gera paz mental. Respeite seus limites e dificuldades. Não deixe os pensamentos negativos dominarem você. Neste livro, você aprendeu que todos nós temos sonhos e objetivos que queremos alcançar. Algumas pessoas sofrem muito para alcançar suas metas, acabam se frustrando e enfrentando muitas dificuldades. Outras pessoas acabam desistindo pois não conseguem superar os obstáculos e sua vida inteira acaba se baseando em arrependimento e descontrole emocional. Para que se possa tornar seus sonhos realidade, você precisa ter a sua mente trabalhando a seu favor e não o contrário. Você não pode deixar as circunstâncias atrapalharem seu desempenho. Ter autocontrole e disciplina te ajuda a vencer as dificuldades e te traz paz mental e equilíbrio, livrando você e sua mente de problemas desnecessários. Gostou e quer aprender mais?